Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Bom, quando eu pensei em criar esse canal, eu sempre ficava assim, nossa, mas o que eu vou gravar pra ser o meu primeiro vídeo? Aí eu pensava, não, vou gravar aquela tag de 10 fatos sobre mim e alguma coisa do tipo. Só que aí eu pensei, ninguém me conhece, quem que vai querer saber 10 fatos sobre mim? Nem meus pais querem saber 10 fatos sobre mim, alguém na internet vai querer saber 10 fatos de mim? Tipo, vão olhar e vão falar assim, quem que é essa menina, né? Mas, enfim, eu decidi trazer já logo de cara, assim, um assunto meio polêmico, vamos dizer que vocês vão ver aí na descrição do vídeo. Eu acho que é assim que fala no título do vídeo, né? Também faz bem, né, gente? Mas, antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação do canal, dizendo que, assim, nesse canal eu vou falar sobre tudo. Não vai ter alguma coisa específica que eu vou falar, tipo, vou falar sobre viagens. Não, até porque eu não viajo muito. Mas, enfim, eu vou falar, assim, sobre tudo. Vou fazer vlogs do meu dia a dia, de alguma coisa interessante que eu fizer. Vou gravar tags, vou gravar vídeos sobre assuntos legais. Tipo, coisas legais que vão agregar na vida de vocês, sabe? Mas uma coisa que vocês não esperem é vídeo de maquiagem. Porque quem me conhece sabe que, tipo, maquiagem não é o meu forte. Então, também, raramente vocês vão me ver aqui no YouTube de maquiagem. Hoje eu tô, tipo, com a base, um rímel, só pra dar aquela primeira impressão, assim, ó. Top. Top. Mas, assim, se vocês me verem de maquiagem, eu vou falar matemática, vai que louca. É, de maquiagem é isso. Mas, enfim, bora pro vídeo. Então, gente, o assunto que eu vou tratar aqui hoje é sobre depressão. Ai, vocês devem estar se perguntando, tipo, nossa, Amara, por que esse assunto, assim, pesado, logo no primeiro vídeo do canal. Porque, assim, gente, é uma coisa que eu passei e alguns de vocês devem saber, porque são meus amigos que talvez assistam o meu primeiro vídeo no canal, né, pra dar aquela força. Mas, é uma coisa que eu passei e muita gente hoje em dia tá passando. E muita gente não sabe que está passando. E acha que isso não tem uma denominação, você simplesmente tá diferente. E, na verdade, não é bem assim. Você precisa de ajuda. Então, eu fiz alguns tópicos aqui, pra não esquecer, porque eu vou contar um pouco da minha história. e vou tentar falar como eu lido com isso, como eu me recuperei da pior parte da depressão. E talvez possa ajudar você que tá assistindo esse vídeo e talvez tenha e precise de uma ajuda. Ou talvez você veja esse vídeo, veja os sintomas, veja o que a pessoa sente e descubra que você tenha. Isso não é uma coisa ruim, descobrir que você tem depressão é bom, porque aí você pode conversar com seus pais e você pode procurar um médico e melhorar cada vez mais. Tá bom? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui o primeiro tópico, eu vou contar pra vocês como começou, como que eu descobri, como que eu fui diagnosticada com depressão. Na verdade, foi o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito faladeira, inclusive na escola, tinha muita reclamação, assim, que eu conversava demais. Assim, não no meio das aulas, mas eu era uma pessoa muito falante, tipo, todo mundo falava assim, ah, Mariana, ah, não sei, converso, sempre tive vários amigos, nunca tive vergonha de nada, sabe? E no meu, eu fiz no ano, terminei o nono ano da escola, e no meu primeiro ano de ensino médio, eu precisei me mudar de escola. E a minha antiga escola, eu gostava muito, assim, eu saí de lá por problemas, problemas que, tipo, não vêm ao caso. Mas nada em relação à escola, tipo, eu amava muito o lugar, amava muito as minhas amizades de lá, mas infelizmente eu tive que mudar pra um outro colégio. E aí, nesse colégio, no começo, tudo começou a andar, tudo bem, só que aí muitos problemas começaram a acontecer comigo, que às vezes eu me pegava parando pra pensar neles, e eu ficava muito chateada. E aí eu percebi que isso começou a me atrapalhar um pouco na escola, sabe? E todos esses problemas já vinham de um tempo. Assim, eu não quero me expor, expor os meus problemas, mas eu quero dizer como são os sintomas e essas coisas assim. E aí, como eu comecei a sentir essas coisas quando eu estava na escola, principalmente no período da manhã, era o seguinte, na escola eu passava mal, muito mal, às vezes eu tinha dores e eu sabia que tudo aquilo era psicológico, mas eu sentia, eu sentia a dor de cabeça, eu sentia a dor no estômago, eu sentia tudo. Mas não tinha nada no meu estômago, não tinha nada na minha cabeça, na verdade tinha, né, só que era uma coisa psicológica. Mas enfim, tudo isso foi começando, começando, e eu fui falar com a minha mãe. E aí a minha mãe achou melhor eu entrar numa psicóloga. Quando eu era pequena eu sempre fiz, sempre fui na psicóloga, na terapia, mas eu parei, tive alta, e aí quando eu comecei a me sentir assim, a minha mãe me levou de novo numa outra psicóloga. E aí comecei a tratar com psicóloga, psicóloga, e eu percebia que não estava sendo o suficiente, porque aquilo, aquelas dores, começaram a se transformar em crises. Eu vomitava assim porque eu não comia, coisas não paravam no meu estômago, eu cheguei a emagrecer muito, e tudo isso foi me prejudicando cada vez mais, e não tem como eu falar pra você, foi isso, teve tipo um porquê. Não, não teve um porquê. Foram várias coisas, várias coisinhas que foram juntando, 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 então não dá pra você saber porquê ela começou. Claro, tem gente que sabe, tem gente que sabe, mas no meu caso eu não sabia. O porquê de tudo isso ter começado. Não teve um início que eu falei, olha, foi isso, foi ali. Opa, quase derrubei o celular. Mas enfim, essas crises começaram a ficar cada vez pior, e elas eram sempre na escola. Por motivos de, eu não sei porquê, não tem um motivo de ser sempre na escola. E é uma coisa que eu tento descobrir até hoje, mas ainda não consegui. E aí eu acabava tendo que sair no meio das aulas, meus amigos vinham me perguntar o que tinha acontecido, e eu não gostava de comentar com ninguém sobre isso. Só que aí a coisa foi se agravando, e a minha psicóloga e minha mãe acharam melhor me encaminhar pra um psiquiatra. E aí, nesse psiquiatra, eu fui, contei tudo o que estava acontecendo, e eu comecei a tomar remédios, em doses fracas. Só que, tudo isso ainda continuou por um tempo, aumentou a dose do remédio, até que uma hora estagnou, e está assim até hoje. Mas, as crises, assim, elas continuavam, e elas eram muito fortes, a ponto de chegar uma época que eu acordava de manhã, e as crises já começavam em casa. Eu não aguentava ir pra escola, porque eu sabia que se eu fosse lá, eu ia chorar, eu ia vomitar, eu ia acontecer um caos na minha vida, aqueles pensamentos na minha cabeça, e o que isso me gerou? gerou uma fobia da escola. Mas, eu vou explicar aqui direito, tipo, o que aconteceu não tem nada a ver com a escola que eu estudava. Muita gente vai saber que escola que é que eu estudava, mas, enfim, não tem nada a ver, não tenho nada contra a escola, eu gostava muito da escola, muito dos professores, muito dos meus amigos, só que pra quem tem uma síndrome do pânico igual eu tinha, quando acontece em um lugar, mais de uma vez, frequente, esse lugar, você começa a ter fobia desse lugar, você não consegue entrar mais naquele lugar, e era isso que estava acontecendo comigo. Então, chegou um tempo que eu acordava de manhã, passava mal, chorar, nossa, eram as piores coisas da minha vida, e quando eu ia dormir, era a mesma coisa, porque eu sabia que no outro dia eu ia ter que acordar e ir pra escola. E isso começou a me atrapalhar muito, eu não conseguia mais fazer nada no meu dia a dia, eu só ficava deitada na cama, eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer nada, nada, juro pra vocês, nada. Até que o meu psiquiatra deixou melhor me afastar da escola, e é uma coisa que, tipo, muita gente me pergunta, Mari, por que você ficou seis meses afastada da escola? Então, ó, aqui tá a resposta. Enfim, não é uma coisa legal, eu não gostei de ficar afastada da escola, porque, sério, gente, vocês falam, Ai, eu odeio escola, eu também falo, às vezes, que me cansa, mas, juro, é muito ruim ficar em casa. Bem pior, sabendo que você tá em casa por um problema, sabe, tipo, você foi afastada da escola, você não tá em casa porque você faltou, sabe, da escola. É muito ruim, de verdade. E aí, eu acabava estudando em casa, fazendo algumas provas em casa, e foi assim até o fim do ano. Até que, com o tempo, a medicação foi fazendo devido efeito, ela foi ajustada, eu comecei a tomar a dose certa, e tudo se estabilizou. Mas estabilizar não quer dizer que você nunca mais vai ter uma crise, não quer dizer que você nunca mais vai ficar triste, não quer dizer isso, as coisas simplesmente pararam de ser frequentes, sabe, antes era todos os dias, aí agora começaram a ser, tipo, uma semana sim, uma semana não, talvez duas não, duas sim, não quer dizer que tudo cessou, assim, nossa, caiu uma bênção em si de mim e passou. Não, não, não é assim. Mas entrou em férias e o meu médico me falou que nas férias eu ia melhorar, por causa que o remédio já estava fazendo efeito, porque, para quem não sabe, ele demora um tempo para começar a fazer o devido efeito. E foi o que aconteceu, sim, tive crises, sim, tive crises, porém, tive mais dias felizes em que eu parei de pensar em coisas ruins, parei de ficar só deitada na cama, voltei a comer, como uma pessoa normal. Porém, tinha dias, sim, que eu ficava péssima, muito mal, e meus familiares sabem muito disso, tipo, eu chegava e falava, mãe, pelo amor de Deus, eu não estou bem, e eu passava o dia inteiro daquele jeito. Sabe quando a pessoa, eu não posso dizer que eu ficava triste, mais ou menos eu ficava feliz, sabe quando você está num sentimento e você não sabe explicar? Na verdade, só quem passou vai saber como é, mas é uma coisa que você fica com um semblante igual, assim, você não muda, você fica... ninguém sabe distinguir se você está feliz ou se você está triste, nem você mesma. Mas, enfim, até que eu não conseguia mais ir para aquela escola, já expliquei que não tem nada a ver com a escola, pelo amor de Deus. Então, eu tive que mudar de escola. E, enfim, nas férias, a minha maior meta era, eu vou conseguir voltar para a escola no ano que vem, e vai ser tudo normal, como se eu nunca tivesse isso, eu não vou passar mal, não vai acontecer nada. E com todo o meu trabalho durante as férias, foi o que aconteceu. Olha, gente, só de falar, eu fico tremendo, eu fico nervosa de lembrar essas coisas. Mas, eu estou falando por uma boa causa, que é para tentar ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E, voltou o ano, e eu consegui voltar para a escola, e, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sério, gente. Vocês não entendem a felicidade que foi para mim conseguir voltar à minha rotina normal, porque a depressão me atrapalhava de fazer as coisas que eu mais gostava, inclusive dançar balé. Eu passava dias em casa chorando, porque eu não conseguia fazer nada, nem o que eu mais gostava estava me ajudando, entendeu? E, tudo começou e conseguiu voltar ao normal. Óbvio, eu ainda tenho crises, sim, eu ainda tenho, só que elas são raras. Elas são muito raras, e isso me deixa muito feliz, vocês não fazem ideia do quanto. Então, gente, é óbvio, a minha vida melhorou muito, mas sim, eu ainda tenho depressão. Depressão, na verdade, eu não sei se é uma coisa que ela passa, às vezes ela volta, às vezes ela vai embora. A minha não foi embora totalmente. Sim, eu sou muito mais frágil que muita pessoa, Mas eu não vou desmerecer o problema de ninguém, como eu também não quero que ninguém desmereça o meu problema. Como eu também nunca vou desmerecer o problema do outro. Por isso que eu falo, só quem tem, só quem já passou pela depressão, sabe como é. Porque, quando eu estava mal, vocês acham que eu não ouvi de muita gente, Nossa, que frescura, ela está mal por causa disso. Nossa, que frescura, ela está chorando por causa disso. Eu ouvi, e muito, 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 muito. Mas eu sei que se eu ver uma pessoa no lugar que eu estava, eu vou fazer de tudo para tentar ajudar ela. Porque eu sei o quanto é ruim passar por isso. Não, eu não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém. Mas se você passar por isso, você vai me entender. E vai entender qualquer outra pessoa que já passou por isso e você julgou. Por ela estar fingindo ou por ela estar exagerando. Não, não é exagero. Depressão é coisa séria. Por isso que é chamada a doença do século. Porque muita gente tem, só que não mostra, Porque tem medo de comentários como esse. De ser dito como frescura. Então não, não julgue ninguém pelo seu problema. Não ache que o problema do outro é maior que o seu, porque não é. E para você que acha que está passando por isso, ou está passando por isso, Converse com seus pais, ou seus tios, as pessoas próximas de você. Uma dica, não converse com amigos. Sério. De verdade. Eles podem ser os seus melhores amigos que estão ali sempre, mas não converse com eles. Converse com gente da sua família, primeiro. Óbvio. Depois você pode conversar com eles. Mas primeiro converse com alguém da sua família. E diga tudo o que você está sentindo. Se abra mesmo. Se abra de verdade. E eu espero, de coração, que você, que está passando por isso, melhore. E óbvio, gente, se você acha que você não precisa de psicólogo, todo mundo precisa de um psicólogo, tá? Não é só gente que tem problema que precisa de psicólogo. E você que acha que está no psicólogo, mas não está resolvendo, procure um psiquiatra. Psiquiatra não é coisa de gente louca. Tira isso da cabeça. Sério. Procura um psiquiatra. Você vai tomar remédio por um tempo. Depois de um tempo, ele vai diminuir a sua dose de remédio. Isso ainda não aconteceu comigo. Mas eu sei que vai, eu sei que eu vou conseguir. E ele vai diminuir essa dose de remédio até que um dia você consiga viver sem ele. Para com esse tabu de que não pode tomar remédio de depressão, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Para. Você tem que ser feliz. E se você precisa do remédio para ser feliz, tome o remédio. É isso que eu tenho para falar, gente. Sério. Eu espero muito que talvez tenha ajudado alguém que está passando por isso. Ou se você tem algum amigo que está passando por isso, algum conhecido, indique esse vídeo para ele, se você tiver gostado. Se não, tem mais um monte de vídeo aqui no YouTube sobre isso. E se quiserem, podem me mandar perguntas. Ou... Vou deixar minhas redes sociais aqui também, se vocês quiserem, tipo, mandar anonimamente assim. Porque aqui acho que no YouTube aparece quem mandou a pergunta. E sério, gente, pode me perguntar tudo, se quiser conversar mais sobre isso. Óbvio, gente, eu não dei detalhes, porque na verdade as coisas foram bem piores. Não dei detalhes de coisas que eu pensava, de coisas que eu fazia. Porque eu acho que não é necessário ainda, sabe? Num primeiro vídeo, acho bem impactante, assim, falar demais. Porque cada um tem a sua vida e eu também não gosto de me expor totalmente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. E eu vou procurar trazer aqui no canal sempre coisas diferentes. E se vocês quiserem saber de alguma coisa também, eu posso falar. Na verdade, eu tô mexendo até muito corajosa por ter conseguido fazer um vídeo desse. Porque eu tinha muita vergonha de falar sobre depressão, sobre a minha situação com as pessoas. Sério, muita mesmo. Eu tinha muita vergonha, eu não gostava. Mas eu acho que é uma coisa que eu preciso dividir com os outros, sabe? E quando eu puder, eu vou dividir mais coisas da minha vida com vocês. E pra você que assistiu o vídeo inteiro, eu sempre fui uma pessoa que eu liguei muito pra opinião dos outros. Mas hoje em dia eu tô tentando não ligar mais. Se você gostou do vídeo, beleza. Se você achou zoado eu ter um canal no YouTube, beleza também. Se você achou zoado eu falar sobre a minha vida, sobre a minha doença, sobre a minha depressão, Beleza pra você também. Tem gosto pra tudo, né gente? E eu me sinto feliz, eu estou feliz de estar gravando esse vídeo. Porque eu sei que eu posso ajudar outras pessoas. E pra você que tá aí zoando, um beijinho. E até mais. Tchau. Tchau.